Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera estou aqui trazendo pra vocês um tutorial de como adicionar aí a webcam com fundo transparente, beleza? Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, eu Cardoso Tutoriais. Eu faço vídeos de segunda a sexta, então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, ok? Então no caso aqui a minha webcam é a ProWeb C920 e a gente quer tirar o fundo dela. Seguinte, pra tirar o fundo é bem simples, eu acabei de adicionar ela aqui, né? Eu acabei de adicionar então a minha webcam aqui e eu quero tirar o fundo dela. É bem simples, basta você clicar aqui em configurações dela, né? E clicar aqui em filtros. Clicando aqui em filtros aí abrir ela. Vou redimensionar aqui pra gente tá vendo. E aqui na parte de baixo aqui, ó, em filtros de efeito. E aqui na parte de baixo vocês vão tá clicando aqui. E vão tá clicando aqui em Chroma Key. Clicando no maisinho de baixo da segunda opção em filtros de efeito. E clicando no maisinho, clicando aqui em Chroma Key. Clicando aqui em Chroma Key você vai clicar em OK pra tá adicionando. A webcam vai tá dando uma diminuída. E aqui você vai tá escolhendo qual tipo de cor que você quer retirar da imagem. No caso da webcam. Então se você quiser tirar o fundo verde, você marca a opção fundo verde. Se você quiser tirar a cor azul, você marca a cor azul. Você pode tá notando aí que bugou aqui a minha webcam, no caso. Então se você tiver algum objeto verde atrás de mim. Por exemplo, você pode colocar um pano verde. Vai ficar então transparente. Porque ele vai remover toda a cor verde que existe aqui na minha webcam. Então se você tiver qualquer outro pano aí. Um pano da cor laranja. Então você vai clicar aqui em Custom. Vai selecionar uma cor. E vai colocar a cor laranja. No caso aqui pra você tirar a cor laranja. Vou tirar a cor amarela, por exemplo. Então tirou toda a cor amarela que há aqui na minha webcam. Ficou desse jeito. Então você pode ter... Então você tem que ter algum cuidado aí pra tá fazendo aí essas configurações de filtro. Então você pode tá colocando verde, azul aqui, verde. E colocando um fundo verde atrás de você que vai colocar transparente. Beleza? Então aqui você pode tá dimensionando ela. E colocando aqui então o jogo, né. Então eu posso capturar então a área de trabalho. Vou colocar capturar tela. Vocês podem tá vendo aí que a minha tela... Ó, agora a minha tela tá em cima da minha webcam. Vou colocar a tela embaixo da webcam. Então a minha webcam vai ficar aqui. Se eu quiser então gravar um vídeo. Ou fazer alguma live stream desse jeito. É... Eu posso fazer colocando a minha webcam aqui e a tela embaixo. Beleza? E no caso, se eu tivesse com o fundo verde aqui atrás. Ele ia cortar todo o fundo e ficava só eu e a tela atrás aqui de mim. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E se você tiver aí alguma dúvida, uma sugestão de tutorial, deixe aí nos comentários. Então é isso galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!